Na manhã desta terça-feira, um homem foi preso após tentar furtar fios de energia elétrica, hein? Tentar fazer um dinheiro com os fios de energia elétrica. A gente tá dando notícia desse tipo, a gente vai observando aqui no programa, pulseirinha, aquilo que é constante, a gente fala do trânsito sempre, muito, falamos muito de roubo no comércio da cidade, e agora falamos muito de mulheres que são agredidas por homens, e agora uma coisa que tá levantando muita atenção em Três Lagoas, um assunto que a gente tá falando muito aqui, é de ladrões de fio. E eles estão roubando, roubam na sua casa, roubam em empresas, veja a matéria. Volta das 4 horas e 30 minutos da manhã desta terça-feira, a polícia militar foi chamada nesta rua, Rua Yamaguchi-Kanquide, saída para Campo Grande e Brasilange, já quase no entroncamento com a BR-262. Por volta das 4 horas e 30 minutos, um senhor acordava para fazer a caminhada matinal, quando percebeu que uma pessoa estaria no terreno ao lado da sua residência, a qual é pertencente a ele, furtando a fiação elétrica do cabeamento do padrão. Após ser percebido pela vítima que estaria fazendo o furto, o autor tentou fugir, mas foi seguido pela vítima. A vítima perseguiu o autor até o final desta rua, aonde o autor acabou entrando em um barraco, situado aqui, nessa região conhecida como invasão. A polícia militar foi chamada e compareceu ao local, prendendo em flagrante o autor, que estava com ele, a fiação elétrica furtada. Com ele também foi encontrado um alicate, utilizado para poder romper a fiação elétrica e retirar do local. Após o deleito flagrado pelos policiais militares, o homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. Furtos de fios elétricos vêm sendo registrados diariamente em Translagoas. O cobre, material utilizado, que é retirado dos fios elétricos e também dos hidrômetros de água, tem sido vendido em ferrovelhos em outros locais a R$ 32,00 o quilo. E isso tem despertado a cobiça dos ladrões para que eles consigam vender de forma rápida e fácil para comprar entorpecentes. Unidades de subestação de captação de água e também de esgoto da Sane Sul tem sido vítima dos ladrões, que pela facilidade e fragilidade têm cada vez mais tirado o cabeamento elétrico desses locais, assim como em vias públicas, avenidas e ruas de Translagoas.